E aí galerinha do canal, mais um vídeo aí, estamos indo para o passeio aí em Galinhos A galera já está toda aí, ó, esperando para nós sair Erivan já está preparado aí, ó Erivan é caba macho aí E as brabas estão aí, ó Eduardo ali, ó, caba macho Maria está agoniada aí, que não sei o que Ideona está aí Mas não deu? Alain está aí também E vamos partir para Galinhos É nóis Esperando aí a galera aí para partir Procura de Galinhos aí Aqui está só uma parte da galera, viu O resto vamos encontrar no caminho aí Tem mais umas seis motos aí, esperando a gente aí No caminho Eita Aí daí já vai vazando Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Arruma aí, ó Pegar a BR ali agora Galera vai toda aí na frente Vamos agora em procura A cidade de Seramirim Natal a Seramirim Rio Grande do Norte Galera vai toda aí na frente aí Uma BR Pegando aqui na BR, galerinha Pegar a BR aqui A direita Depois a esquerda Uma Seramirim A parada vai ser em Seramirim Eduardo Vai aí, ó Só a galera do bem aí Fazer aqui o O retorno Passeiozinho de moto aí, galerinha Vamos até Galinhos Praia de Galinhos Rio Grande do Norte Show de bola Mano, vai aí, ó Tomar banho de praia em Galinhos Show de bola Uma galera boa aí O resto da turma Tá no caminho aí, galera Eu acho que vai ser Umas dez motos Muito bom, galera Esses passeios Só família Tem uma galera Que vai sair daqui, galera Tem mais um Pra nós pegar ali Condomínio ali E vamos lá Galera tá toda espalhada aí Vamos se juntar no caminho aí Tem que ir lá Vamos buscar A gente é os primeiros Vamos buscar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos esperar agora aqui O resto da galera Aqueles moram ali naquele condomínio ali A gente vai esperar aqui agora Já era pra estar aqui Já era pra estar aqui Galera toda ansiosa aí Pra comer as faltas Eita Aí vendo Nem espero Essa daí Essa daí Vai dar trabalho No passeio De volta aí A BR, galera Vamos lá Mais uma moto aí Galera Já estamos cinco motos Contando comigo Galera Outra aí Vem aí Atrás aí Ó A barba macho É isso aí Galerinha O passeio vai ser show O show tá indo aí Ó A galera aí Aí galerinha A placa ali Vamos pegar a direita Pra Ceará Mirim Pegar a direita Aqui que nem BR que vai pra Ceará Mirim Natal A Ceará Mirim Galerinha Rio Grande do Nó BRzona aqui É que a gente vai nela direto Acho que esse bairro aqui galera É Cidade das Rosas Guajiru Muito show Tem outra galera ali na frente Tá dividido em três pontos Pegar essa outra aí na frente Mais pra frente vai ter outra galera Vamos lá Que é o Guajiru galerinha Vamos devagar 70, 80 70, 80 Passeiozinho tranquilo Esta galera tá ali esperando Show de bola Espera Tem uma turma aqui Mais duas motos Vamos ali Pegar o resto da galera Aí Dona Sheila Já tá animada aí Pra ir pro passeio E Nath tá ali Só na batalha Só tá faltando um aí Da galera aqui nesse ponto Tem mais dois lá na frente galera Vamos já pegar os outros dois E a galera tá toda ali Esperando aí o resto da turma Eduardo tá animado todo aí Tudo estressado aí Tudo doido pra comer Lagosta Galera aí tudo doido aí Tudo estressado Vamos lá Vamos lá É galo Falta dois agora galera Mais ali na frente Vamos lá Aumentou mais Quatro motos aí galera Vamos lá Chegando aqui na Federal BRF A turma tá mais ali embaixo Galera Já tá ali na espera ali galerinha Tá lá em cima Turistando Veio sozinho Disse que vinha mais dois caras Olha só a moto dele aí Vamos esperar ele agora O motoqueiro deixou a moto aqui Foi pra dentro dos matos Com medo de ser assaltado Olha ele ali Apareceu Tá afirmando Vamos lá É nóis Pronto galera Aqui é o último Do passeio Agora é só seguir em frente Eduardo já tá aqui doido Pra esquentar os pneus E vamos lá Vamos lá galera Arruma Seramirim aqui Primeira cidade que nós vai passar É Seramirim Pra galera saber aí galera Muito bom Aquela velha parada em Seramirim A entradazinha aqui A esquerda galera Vai pra Serrinha Terra da Pedra Zianim vai aí Galera não esquece de tá deixando o like galera Pra fortalecer o canal Isso ajuda muito a gente Piscidazinha boa aqui Cidadezinha de Massaranduba Aqui galera Exteriorzinho pequeno Jiba tá aí ó Tava macho A Saranduba Aí só Só no rolé É É gosto viu galera Desse rolezinho Show de bola Espera a galera voltar aí Eita Show Mais dois aí Mais dois aí pra trás E vamos lá Uma de boi aí galera Carrinho quebrado aí galera É ruim viu galera Quando acontece isso Acho que a bateria Tem umas ladeirona Viu galera Tem uma galera aí na frente E vem outra galera atrás Parece aí que foi abastecer Tá passando aí ó Eita A tuca A barra mágica Virar onda é meu irmão Tamo perto da cidade Seramirim galera Tamo chegando aqui na cidade De Seramirim galera Se você gostar do vídeo aí Não deixa de tá deixando seu joinha Isso ajuda muita gente galera Seramirim Rio Grande do Norte Terra dos Canaviais Ali à direita galera Entra pra cidade de Seramirim Bem vindo a Seramirim É isso aí galerinha Você que gostou do vídeo Deixa teu joinha aí Pra fortalecer o canal Aqui é a cidade de Seramirim A gente tá passando aqui Ao lado dela aqui Parece o vídeo por aqui galerinha A gente tá indo pra Galinhos Mas esse vídeo aqui Foi de Natal a Seramirim Compartilha galera Aí nos grupos aí de motoqueira Isso ajuda muito Cidade de Seramirim Cidade é pra ali galera É muito bonita A BR passa aqui galera No meio de Seramirim No meio ao lado A BR corta aqui a cidade Muito bom aqui viu galera Bonito Já conheço Ali pra dentro É bonito ali Que é o centro É isso aí galerinha Seramirim Seramirim Galera Vamos saindo de Seramirim Agora Sei que gostou do vídeo Galera Deixa teu joinha aí Pra fortalecer E até o próximo vídeo Galera É nóis Tchau Tchau Tchau